Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? A gente continua apurando aqui, estado a estado, as perspectivas para o custo de produção da safra 21, 22 e para o Mato Grosso do Sul não é diferente. Atenção às altas dos fertilizantes, dos agroquímicos, das sementes, atenção à relação cambial, porque a gente agora tem um dólar de R$ 5,03, uma baixa de 0,55%, é um novo jogo começando para o produtor brasileiro. As comercializações antecipadas estão acontecendo num ritmo diferente também do que a gente observou na safra anterior, na safra 2021, também em função dessa movimentação dos preços em Chicago, dessa movimentação cambial, então a gente está tentando entender estado a estado para depois a gente entender no âmbito Brasil como é que serão os custos para a safra 21, 22. Que eles serão mais altos, isso já é líquido e certo, já está posto. Agora a gente vai entender quais são os pontos que você tem que ter mais atenção. E justamente por isso que eu vou mostrar como é que estão os preços da soja na Bolsa de Chicago agora, porque hoje é um dia de... não é nem queda, é uma despencada dos preços. Vamos olhar como é que estão as cotações nesse momento. Limite de baixa para os preços da soja. O julho tem R$ 13,71 por bushel, perde 76 pontos mais 75. O agosto R$ 13,25, 76 pontos e meio de baixa. O novembro, 75 pontos de queda. O janeiro R$ 12,71 perdendo 74 pontos mais 75. São perdas na soja que se aproximam de 6%. Vamos para o milho agora. A gente consegue preços do milho. Também no limite de baixa, bem perto do limite de baixa. Julho R$ 6,37, 35 pontos mais 75 de queda. O setembro R$ 5,51 perdendo 37 pontos e meio. O dezembro R$ 5,35, 37 pontos mais 25. E o março R$ 5,42, 37 pontos de queda. Vamos checar como é que estão os preços do trigo. O trigo perde de 15,5 pontos a 15 pontos mais 75. O R$ 6,47 no julho. O setembro R$ 6,50. O dezembro R$ 6,56. E o março R$ 6,63. Vejam vocês que não são só as commodities agrícolas que recuam nesta quinta-feira. Mas todas as principais commodities negociadas no mundo estão operando no vermelho. O dólar índex sobe forte, então é o índice dólar frente a uma cesta de principais moedas. Isso pressiona todo o mercado de commodities. O café agora na Bolsa de Nova York perde 2,84%. O açúcar 2,88%. O algodão 1,7%. O petróleo tem baixa de mais de 2% e o ouro de quase 5%. Caem ainda os preços da prata, do cobre, do gás natural. Todas as commodities em queda livre nesta quinta-feira. É um dia bastante importante de ser entendido principalmente e de ser monitorado. Já passamos momentos como este. Sabemos que, portanto, como colocou o José Pado aqui, só fazendo essa conexão, o que vai diferenciar o produtor é a gestão. Otimizar os seus custos e garantir bons resultados. É a gestão que vai te dar esse saldo positivo, tá certo? Atenção, tudo o que está acontecendo com as commodities está explicado no Notícias Agrícolas. Quando a gente transfere essa análise mais pontual para os grãos, a gente ainda tem uma pressão das condições favoráveis de clima para os Estados Unidos sendo esperadas para a próxima semana. E mais a pressão sobre a incerteza trazida pelos biocombustíveis. A gente tem aí uma baixa do óleo de soja na Bolsa de Chicago de mais de 8% só nessa quinta-feira. Está tudo explicadinho lá no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas às 4 horas a gente tem fechamento do mercado da soja para você entender detalhadamente essa quinta-feira vermelha para os preços. A gente fica por aqui. Até mais.